É verdade, aqui estou com o meu novo cabelito, para quem não viu o meu último vídeo deve estar super à toa, mas já, eu fiz franja, se vocês quiserem saber mais o porquê, porque eu escolhi mudar um bocadinho o meu look e assim, podem ver o meu último vídeo que eu explico lá tudo no vlog. E pronto, hoje trago-vos o meu vídeo de coisas boas do último mês, que é um vídeo bastante recorrente aqui no meu canal. Eu sinto que este mês até me apaixonei por vários produtos, principalmente na onda do sustentável e do mais amigo do ambiente, o que me deixa muito contente toda ao fazer descobertas desse género. Em termos de maquilhagem, eu sinto que a minha maior descoberta este mês e que já tem sido de junho, penso eu, é esta ou base aqui da Physicians Formula, que é The Healthy Foundation Brightening Complex For All Skin Types. A minha na cor LN3, eu diria mesmo que se vocês são aquelas pessoas que habitualmente não gostam do look de base na vossa cara, no vosso rosto, mas que eventualmente gostariam de ter algo para vos dar alguma cobertura ou cobrir algumas imperfeições, esta é a base para vocês, porque ela tem realmente um look e um acabamento super, super, super natural. Eu posso vos dizer que já experimentei muitas bases e que nunca senti que uma base me sentasse tão bem na pele. Eu sinceramente acho que ela favorece mesmo e que tem um acabamento super bonito e ao mesmo tempo dava-vos alguma cobertura, é o suficiente para vos deixar a sentir mais confiantes, se tiverem com a pele um bocadinho com mais borbulhas ou sei lá, às vezes uma pessoa simplesmente não está a sentir a sua pele e sente necessidade de a cobrir, mas também quer deixar respirar e quer que fique um look natural e às vezes é difícil de encontrar isso. E esta base realmente é muito boa e ela tem SPF 20, tem proteção solar e é sempre bom termos um bocadinho de proteção extra, o que eu acho mesmo ótimo. Ela é assim, posso-vos mostrar mesmo aqui o aplicador, é como se fosse tipo do corretor, estão a ver? Mas tipo gigante, é assim bem gordito. Aquilo que eu queria dizer é que se vocês normalmente são pessoas que têm muitas borbulhas ou assim, acho que não é boa ideia aplicarem diretamente na vossa pele, porque depois vocês vão voltar a pôr o aplicador dentro da base e acaba por ficar lá todas as bactérias em si e pode contribuir para que a vossa pele não ande a melhorar, porque a base fica tipo contaminada, percebem? Por isso a minha dica é vocês primeiro porem a base tipo na palma da vossa mão ou simplesmente numa paletazinha e depois aí vão com o vosso pincel e aplicam diretamente na cara. Pensei que é difícil de resistir porque é muito prático, tipo vocês veem o aplicador e é tipo, ah, eu quero deslizar isto na minha cara, né? E eu faço isso quando a minha pele está boa, mas quando eu sinto que tenho muitas borbulhas, acho que não é boa ideia e acho que não contribui a nada para o bom estado da vossa pele. Infelizmente eu já ouvi por uma youtuber americana que esta base foi descontinuada, o que me deixou mesmo super triste, mas eu tenho ideia que como a marca Physicians Formula veio há pouco tempo para Portugal, veio para as nossas Wells, é lá onde vocês conseguem encontrar esta marca nos vossos continentes, se tiverem uma Wells, em princípio tem Physicians Formula e eu sinto que como veio agora para Portugal, é capaz de ainda terem um grande stock destas bases. Eu espero que sim, a sério, fico mesmo triste se isso não acontecer, mas na Primor tenho a certeza que vendem e não o Wells também, por isso ainda está a Sibel é nós e uma pessoa vai aproveitando enquanto pode. Se vocês estiverem à procura de uma boa base agora para este verão, não escorregue demasiado, porque é isso que ela consegue, ela ao mesmo tempo não é super doi e não derrete imediatamente na vossa cara, percebem? Ela aguenta-se bem na pele e ao mesmo tempo tem este acabamento tipo super, super lindo. É mesmo, mesmo uma segunda camada de pele e praticamente qualquer pessoa iria adorar. Não posso falar tanto pelo tipo de pele super oleosa, porque eu sei que esse tipo de pele já é mais complicada, mas é uma questão de vocês experimentarem também. Mas é ótima e adoro-o. Adoro-o, adoro-o. Está ali no top. Agora, temos aqui um blush em creme da H&M e é o Lip & Chic Color e é na cor My Old Flame e como vocês veem já está assim bem esgravatado. E tem um espelhinho super lindo, o Pec Dream da H&M. Eu estou forte a dizer isto, digo sempre isto quando falo de algum produto de maquilagem da H&M. Mas realmente é muito impressionante para o preço. Acho que eles têm todo o cuidado e que é sempre muito bonito, tem um ar muito fancy, muito... ao mesmo tempo muito simples e com bastante qualidade. E eu adoro que tenham sempre espelhos. Se bem que com o blush o espelho é tão bocadinho que eu acabo por não utilizar, mas às vezes quando uma pessoa vai de viagem acaba sempre por dar jeito. Este blush é bastante versátil porque isto também dá para aplicar nos lábios. Ele basicamente é tipo um skin tint em creme, percebem? Podem utilizar em qualquer sítio que vocês queiram aplicar um bocadinho de cor na vossa pele. Pronto, eu ando a utilizá-lo muito, 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 muito como blush. Mesmo muito. E não sei se vocês reparam, mas por exemplo no vlog anterior também estava um bocado com esse look, que é um look mais natural. Eu agora para o verão utilizo muita pouca maquilhagem, obviamente para vídeos. Eu acabo por investir mais na minha maquilhagem e fazer um look mais composto. Mas para o meu dia-a-dia eu realmente não sinto necessidade, principalmente naqueles dias que faz muito calor. Mas obviamente às vezes uma pessoa quer sentir-se mais bonita, mais arranjadita. E aquilo que eu tenho feito é mesmo o look mais, mais simples. Para aí três produtos, não muito mais. Que é corretor, porque sinto muita necessidade de tentar esconder as minhas olheiras. E blush em creme. É basicamente isso. Eu ponho um bocadinho de pó, às vezes ao resto dos olhos. Ficador de sobrancelhas, que às vezes até utilizo como máscara de pestanas, porque é transparente. E eu não quero uma pestana super marcada, quero algo mais natural possível, simplesmente penteadinho. Então eu tenho utilizado muito, muito, muito este blush. E aquilo que eu faço é ir diretamente com a minha esponjinha, tipo com o rabinho da Beauty Blender. E aplicar mesmo nas maçãs do rosto e estender aqui para cima. E até para o nariz. Tenho feito tipo em formato W. E acaba por me dar assim um ar mais rosadinho. E um ar mais jovem, não sei. Eu tenho gostado mesmo muito de fazer esse look. E acho que fica assim, mesmo com um ar fofo. E acordadinho e bem disposto. Não sei, eu acho que o blush tem mesmo esse poder em nós. E ele funda-se super bem na pele. Vocês conseguem ver que o tom dele é assim um rosa queimado. Ele também acaba por ser super prático e muitas vezes eu estou com pressa ou assim. E vou mesmo com os meus dedos diretamente ao produto e aplico assim. E fundo super rápido e dá-vos logo um ar muito mais composto e mais bonitinho. Não sei se vocês estão à procura. E eu cada vez sou mais apaixonada por blush. E agora consigo mesmo substituir os outros produtos e conseguir só por blush. Quando faço esse look super natural não sinto necessidade de pôr bronzas. Não sinto necessidade de pôr iluminador. E outra coisa ótima também dos produtos em creme. É que acabam por assentar muito melhor na vossa pele. Ficar com um look muito mais natural. Porque não entra tanto em choque com a textura da vossa pele. Mais facilmente são absorvidos. Então mais facilmente assentam bem. E outra coisa ótima também de serem creme. É que acabam por vos dar também mais algum brilho. Mas um brilho natural. Tipo isto automaticamente por serem creme. Vocês parecem mais glowy. Então não sinto realmente necessidade de pôr iluminador. Porque acho que já fico com esse ar mais iluminado também. Entretanto eu sei que a secção de beauty também já não existe em muitas HMs. Mas pelo menos na do Chiado e na do Colombo existem da beauty. E também há online. Agora temos aqui um gloss que é da Fenty Beauty. E é o tão famoso gloss pump. E este aqui é na cor Fenty Glow. Que é assim a original. Foi o primeiro. Este gloss é só a cena mais linda, mais maravilhosa desta vida. Eu estou com um bocadinho tipo no centro dos meus lábios. Mas não muito porque eu não queria um look tão quente. Por causa dos meus olhos assim terem assim estes tons mais rosa. Mas mais arrocheados. Acho que não faria sentido estar com um lábio muito quente carregado. Mas estou com um bocadinho. E está lá para ver assim um bocadinho do brilho dele. E o tenho utilizado em vários vídeos. Se vocês me veem com gloss. Provavelmente é este aqui da Fenty Beauty. E eu estou completamente rendida. Eu acho que realmente vale o dinheiro este gloss. É um lindo, maravilhoso. E tem assim uns brilhos dourados ao mesmo tempo. Tem uns reflexos muito, muito, muito bonitos. E realmente dá-vos aqueles lábios super juicy. Super volumosos. E não é pesado. Realmente vocês sentem que tem gloss nos lábios. Mas isso é impossível não sentir. Mas eu acho que é bastante confortável para o look que dá. Porque às vezes estes assim que dão mesmo este look molhado. Acabam por ser muito sticky. E este não. Não é pegajoso. E realmente favorece muito, muito os lábios. Eu acho que o tom dele é super universal. E que acabam por conjugar um bocadinho com todo o tipo de pele. Que é um bocado essa promoção que a Rihanna também fez com ele. E acho que não poderia estar mais certa. Porque é um tom mesmo muito versátil. E que imagino a conjugar-se super bem com todas as cores de pele. Agora vamos passar assim para a onda dos produtos mais sustentáveis. As minhas descobertas. E o primeiro é este aqui. Que é um desodorizante. Que eu fiz um vídeo totalmente dedicado. Não foi totalmente dedicado a ele. Mas foi um bocadinho a falar sobre a minha experiência com desodorizantes. E este aqui foi o eleito. E é o que eu tenho utilizado há mais de um mês. Um mês e meio se calhar. Já vai fazer dois meses se calhar. E é da Sante. E é o Crystal Deo Stick. E é assim uma pedra mineral. E isto é tipo de potássio. Se vocês quiserem saber mais pormenores. Eu vou deixar o link abaixo para este vídeo. Porque eu realmente dou todos os detalhes. E como é que foi a minha experiência com ele. Mas eu basicamente estou super satisfeita. Eu nunca pensei em encontrar um desodorizante natural que funcionasse tão bem. Eu... A sério, isto mudou mesmo a minha vida. Eu estou super contente. Até agora, desde que eu comecei a utilizar este desodorizante. Não houve um dia que eu cheirasse mal. É que nem minimamente não fica absolutamente cheiro nenhum nas roupas. Ele não tem cheiro. É uma pedra. Basicamente, vocês só precisam de umedecer aqui o topo com água. Passar pela torneira. E colocar nas vossas axilas. E deixar secar. E já está. E não tem qualquer tipo de cheiro. Não mancha a roupa. É super confortável. Vocês não sentem que têm um desodorizante. Parece que estão mesmo sem nada. E não cheiram mal. Controlam mesmo muito bem os vossos odores naturais. E eu não poderia recomendar mais. Se tiverem à procura de um desodorizante natural que realmente resulte que seja eficaz. Não procurem mais. Ele vende-se no celeiro. E mais em outras lojas. Mas lá está se vê. Se tiverem curiosos, vejam mesmo esse vídeo. Porque eu dou todos os promenores. E dou-vos vários links. Estão onde vocês conseguem comparar preços. E realmente ver onde é que vocês gostariam de comprar. Ele também é para peles sensíveis. 0% álcool. 0% perfume. Basicamente só coisas boas para o vosso corpo. Nem precisam procurar mais. Depois temos aqui um shampoo solid. Que ele agora está nesta base aqui. Que eu fiz tipo um DIY. Basicamente este shampoo solid é da Mind the Trash. Que é uma marca que vende produtos mais sustentáveis. Mais amigos do ambiente. Uma marca portuguesa. Que tem site online. E existe uma vasta gama. Existe para cabelos com coloração. Existe para cabelos secos. Cabelos oleosos. E este aqui é para cabelos normais. É assim um mais tipo simplesinho. Vá. E eu não vos consigo dizer o quanto. Fica surpreendida com este produto. Ele realmente funciona muito bem. E agora sinceramente eu não vou olhar para trás. Eu não estou minimamente interessada nos outros shampoons que eu andava a utilizar. Porque lava mesmo muito bem. O cabelo deixa uma sensação super super leve no cor cabeludo. E aquilo que me deixou mais surpreendida foi a espuma. Tipo faz muita 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 espuma. E para mim honestamente isso é o mais importante num shampoon. Porque quando num shampoon vocês estão a esfregar, a esfregar, a esfregar. E tipo não queria espuma. Parece que vocês nem têm facilidade em lavar tão bem a vossa cabeça. E aliás no site vocês conseguem escolher duas opções. Que é o shampoon com condicionador. Ou seja acaba por ser dois em um. Ou o shampoon espuma fácil. E para mim a prioridade é a mesma espuma. E adoro que ele faça tanta espuma. E adoro que ele tenha este cheirinho maravilhoso. Tem mesmo um cheirinho tipo assim cítrico. Tipo limão e acho que é mesmo isso. É tipo assim meio limão. Mas eu sei que os outros shampons para outros tipos de cabelo têm outros cheiros. Mas que são igualmente agradáveis. Que a minha mãe comprou agora também o de coloração. E ela decidiu aderir também este shampon sólido. Por ter reparado como eu cheirava tão bem. Ela ficou logo. Bia também quero um shampon sólido. O cheiro é tão bem. E eu falei tão bem. Obviamente não foi só por causa do cheiro. Mas eu falei tão bem dele. Que ela ficou curiosa. E também quis comprar um. Eu fiquei super contente. Porque é sempre bom influenciar neste tipo de coisas. Nestas alternativas mais amigas do ambiente. Obviamente acho que nem preciso falar dos benefícios de um shampon sólido. Mas como vocês conseguem ver. Não traz embalagem nenhuma. O que acaba por ser menos desperdício. E menos plástico para o planeta. O que é ótimo. Eu acho que deveríamos todos começar a aderir isto. Porque se funciona bem ou melhor. Acho que nem... Uma pessoa nem precisa pensar muito. Ele vem numa caixinha de cartão. Eu até tenho ali para se buscar. Ele vem assim dentro desta caixinha. Que é totalmente de cartão. Facilmente reciclável. Eu acabei por fazer este DIY. Na verdade nem é um DIY. Mas são super simples. Foi mesmo a própria loja Mind the Thresh. Que partilhou este hack no Insta. Nos Insta Stories. Que muita gente estava a fazer. Porque como é que vocês deixem o shampon num sítio seco. E assim com isto. Quando vocês acabam de utilizar. Podem pousar. E não estar em contacto com nenhuma água. Basicamente é só uma tampa de frasco. Um frasco qualquer. Eu acho que até... Depois tenho de ver se encontro uma tampinha maior. E pôr dois elásticos. Estes são aqueles elásticos assim mais de borracha. E pronto. Ele depois fica aqui tipo meio suspenso. Estão a ver? E... Assim não está em contacto com nada. E consegue secar muito mais facilmente. E assim não se gasta tanto. Porque se vocês o deixarem tipo no chuveiro e assim. Obviamente que há muito mais umidade. E vai-lhe cair água. E ele assim vai-se gastar. Em termos de preço. Ele custa quase 10€. Mas em princípio dá para muitas mais lavagens do que um shampoo habitual. Dá para tipo 50, 70 lavagens. Essa é a média que eles dizem aqui. O que acaba por ser ótimo. E eu depois do feedback. E realmente digo quanto tempo é que ele me durou. Mas eu já ando a utilizar para aí há um mês. E parece que está praticamente igual. Obviamente encolheu. Mas quase nada. Em termos de utilização. Muito facilmente vocês conseguem massajá-lo diretamente na vossa cabeça. Pelo menos é assim que eu faço. Eu não sinto necessidade de estar a esfregá-lo com as minhas mãos. Porque mal caem alguns espinhos de água no shampoo. Ele fica pronto a vocês utilizarem. Tipo não custa muito. Aquele entre nessa forma de espuma. Estão a ver? Então eu basicamente molho. E esfrego na cabeça. Um bocadinho. E depois pouso. E pronto. Já tenho boa espuma. Na minha cabeça pronta para esfregar. E é ótimo. A sério. Estou muito contente. E quero que toda a gente experimente. Porque funciona mesmo muito bem. E para acabar aqui os produtos de beleza. Tenho então estes discos desmaquilhantes. Que são também da Mind the Trash. Que são discos desmaquilhantes de algodão. Ou seja, são reutilizáveis. E isto vem assim numa caixinha de 5 unidades. Como vocês podem ver. Eu tenho aqui os 5. Limpinhos. E este produto eu acho que já comprei para aí em maio. Eu na altura até falei nos meus insta stories que tinha comprado. E depois dava feedback. Mas eu realmente quis utilizar durante mais tempo. Que era para ver se eles realmente se aguentavam. E se não se estragavam facilmente. Porque eu tinha muito medo que eles se começassem a desfazer. Ou perder a forma. Porque uma pessoa estar constantemente a lavá-los. Obviamente acaba por ser agressivo. E isto é tipo algodão orgânico. E assim. Então tive um bocado de medo. E decidi experimentar durante mais algum tempo. Para vos dar realmente uma opinião mais completa. E que realmente fizesse sentido. E após muita utilização. Eu posso vos dizer que não me poderia estar mais contente. Porque sinto que é daquelas mudanças que realmente tem muito impacto. Assim como um shampoo sólido obviamente. Mas é muito menos lixo que eu faço. Eu antes utilizava tipo discos normais de algodão. Descartáveis né. Como uma pessoa põe no lixo. E eu nem vos consigo dizer as vezes que eu tipo utilizei isto. E fui para pôr no lixo. Tipo tantos anos e tantos anos com esse hábito né. É difícil de mudar. E já se torna automática. Então eu acabava de me desmaquilhar. E ia diretamente ao caixote do lixo para o mandar. Mas nunca esqueci a mandar. Lembrei-me sempre a tempo. Graças a Deus. Mas basicamente ele tem um lado assim mais gentil. Que é o lado dos olhos. E depois outro lado assim mais normal. Que é um bocadinho mais agressivo. E que não vos vai fazer diferença na pele. Eles são assim em formato tipo quadrado. Tipo retangular. Precisamente para também evitar mais desperdício. Porque obviamente se eles fossem redondos. Acaba por haver aqueles restos de sede né. Então é só coisas boas. Isto diz aqui. Algodão orgânico. Sem desperdício. Reutilizável. E 100% vegano. Eles obviamente agora estão muito usados. Eles eram bem mais macios. E mais bonitinhos. Mais um quadradinho perfeito do que isto né. Tem muitas saudades daquilo que eles eram inicialmente. Tipo eles eram mesmo muito muito macios. Principalmente aqui a parte dos olhos nota-se muito a diferença. Mas uma coisa é que eu só lavo com sabão azul. E eu queria ver se começava a lavar. Tipo na máquina de lavar a roupa. Juntamente com as outras coisas. Mas dentro de um saquinho. Eu simplesmente é que ainda não andei a procurar. E ainda não sei bem que tipo de saco é que os posso pôr dentro. E que seja próprio para isso. Sinceramente eu não sei. Se vocês souberem e tiverem. Digam-me nos comentários onde é que vocês compraram. Ou que tipo de saco é que tem de ser. Se pode ser algo bem simples. Ou não. Pronto. Porque eu queria ver se os ponha na máquina. Que é para utilizar a maciadora com eles. E ver se eles ficam um bocadinho mais macios. Mas mesmo assim. Eles estão muito bons. Para quem anda aqui a esgravar. Basicamente eu desmaquilho-me normalmente. Com este lado para os olhos. E depois este lado para a pele. E depois no fim lavo logo. Que é para ter sempre algodões disponíveis. E não custa nada. Tipo. Acaba por ser um hábito que vocês ganham. Então eu faço sempre isso. É muito raro deixar um disco sujo de lavar. Só se for num dia que eu estou com muito sono. E já é muito tarde. E desmaquilhei-me tarde. E realmente não me apetece nada. Desmaquilho-me e põe-me de parte. E depois no outro dia lavo ou assim. Mas em geral faço sempre isso. Acabo de desmaquilhar e lavo. E aquilo que eu faço é pôr bastante sabão azul dos dois lados. Esfrego. Ainda com alguma fosta. Esfrego. E pronto. Depois é só passar por água. Tirar bem o resto de sabão. E deixar a secar. E no outro dia já está seco para vocês utilizarem. É super prático. E estou mesmo contente de ter mudado isto na minha vida. Porque acho que realmente faz a diferença. E não custa nada. É daquelas coisas que é mesmo. Lá está. Uma questão de hábito. Para finalizar. Tenho aqui uma categoria meio random. E quero-vos falar desta máquina fotográfica. Que é basicamente uma máquina descartável. Que não é a melhor cena. Obviamente. Para o amido. Estive agora a falar de cenas reutilizáveis. E agora venho aqui a falar de uma máquina descartável. É um bocado irónico. Mas pronto. Eu em princípio não vou para o polis. Porque eu acho engraçado. E quero guardá-la. E era uma experiência que eu queria ter. Eu nunca comprei nenhuma. E sempre tive curiosidade. E acho que é muito engraçado. Para quando vocês vão de férias. E tiram as fotos todas com esta máquina. E acaba por ser uma atividade gira. Assim tipo um challenge para as férias. É gostar o rolo. E tirar fotos diferentes. E depois rodar e ver o resultado. Não sei. Eu acho que é gí. Porque também não dá trabalho nenhum. Vocês não têm de pôr definições. Nem nada. Isto é tipo tudo automático. Só têm basicamente. Que rodar o rolo. É super fácil. E eu estava com um bocado de receio. Mas fiquei mesmo contente depois com o resultado das fotografias. Eu tenho-as aqui. E não sei se dá muito bem para vocês verem. Mas eu vou tentar. E eu fiquei bastante surpreendida. Eu acho que só para ir duas fotos é que ficaram com menos qualidade. Até foi esta aqui. E esta. Que foram as últimas que nós tirámos. E essas foram assim as que ficaram mais feias. Mas basicamente eu fiz umas mini férias. Foi só dois dias. Com o meu namorado, o Rafa. E lembrei-me que seria engraçado comprarmos assim. Uma máquina. E acho que as fotos ficaram mesmo engraçadas. E com mais qualidade do que eu estava à espera. Bem mais. Eu acho que a máquina me custou 10€. Espera aí. Eu comprei na Fnac. Mas ficaram com o look mesmo engraçado. Assim mais analógico. E para quem não tem uma máquina analógica. E não tem a possibilidade de comprar. Obviamente é uma opção assim mais baratita. Não fica super barato. Forem a fazer conta. Mas mesmo assim fica mais barato do que se forem comprar uma máquina analógica. Obviamente. Por isso eu acho que é uma coisa gira para fazer pontualmente. Obviamente não se torna sustentável. Se uma pessoa estiver a comprar uma máquina. Descartável todos os meses. Mas pronto. Acho que também não é essa a ideia das máquinas descartáveis. A única coisa que eu tenho pena. É termos utilizado sempre baixo. Porque dizia-se nas instruções. Então nós acabámos por ficar com um bocado receio. Que se não ligássemos. Os fotógrafos ficassem tipo... Sei lá. Muito estranhas. Mas pronto. Sem dúvida que algumas eu preferi não ter utilizado. Mas pronto. É uma experiência. E queria partilhar aqui com vocês. Porque... Acho que foi fixe. E é uma ideia assim. Para quem gosta deste look assim. De fotografias analógicas. E não tem uma máquina analógica. Ou simplesmente queira alugir assim. Para quando for de férias. Depois acabam por ficar aqui com um conjunto de fotografias super engraçadas. E acabam por contar uma história, né? E pronto. Adorei. Por acaso gostei mesmo. Foi também no mês passado que eu fiz anos. Fiz 22 anos. E eu sinto que este ano o meu aniversário foi um momento especial. Realmente fiz um esforço. Apesar do Covid. O que é um bocado irónico. Tipo como assim agora no Covid é que faz um esforço para estar com as pessoas. Mas é. Eu realmente nos últimos anos. Foi perdendo um bocadinho o interesse de festejar o meu aniversário. Mas este ano tentei. E fiz um esforço para realmente combinar coisas com as pessoas. E tanto fiz coisas com os meus amigos. Como fiz coisas com a minha família. Acabei por o celebrar em tipo 3 dias. O que soube mesmo bem. Foi no meu aniversário. Que vocês viram. Eu fiz vlog. E depois no fim de semana também tive um dia com os meus amigos. E depois no domingo tive com a minha família. E foi um dia muito fixe. E eu não ligo muito propriamente ao fazer anos. Mas acho que é uma boa desculpa para estarmos com quem gostamos. E nos juntarmos e celebrar a vida. Por isso se vocês também forem dessas pessoas que já não celebram tanto o vosso aniversário. Tentem. Façam qualquer coisa. Não precisa de ser uma festa. Não precisa de ser nada em grande. Mas faltarmos com as pessoas que mais gostamos. Já faz totalmente valer a pena. E acho que os momentos é que ficam na nossa memória. Não propriamente as prendas e as coisas físicas. Acho que isso é que tem o mesmo valor. E principalmente a família. E pronto. Este foi o vídeo. Eu acho que ficou bastante longo. Eu falei muito de cada produto. Não sei. Eu estava em desasmo. E eu senti que tinha muitas coisas para dizer. Por isso desculpem. Se vocês sentirem que o vídeo ficou demasiado longo. Mas pronto. Eu às vezes em desasmo. E acho que também é um bom sinal. Quanto é que gosto realmente das coisas que estou a falar. E fico indesasmada. E isso é bom. Desculpem eu estar sempre tipo a observar-me no Viewfinder. E a consertar a franja e assim. Mas é que eu ainda não estou muito habituada ao meu look novo. Não é verdade? E como eu vos falei no vlog. Ele ainda tem dificuldade a juntar-se. Porque eu tenho um risco homem muito definido. Então eu tenho que estar sempre aqui a consertar. E a ver se ela não fica completamente separada. Porque pois fica assim um bocadinho de tola. Mas pronto. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram não se esqueçam de deixar. Você vai estar aqui abaixo. Todos os produtos que eu mencionei aqui. Também vou deixar na caixa de descrição. Como eu faço sempre. E vou deixar todos os links que eu considero úteis para vocês. E pronto. Não se esqueçam de se inscrever ao canal se ainda não se inscreveram. E eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!